Está vendo esse senhorzinho aí? É o seu Queiroz, ele tem 72 anos. Como se vê, ele trabalha nos Correios e nas horas de folga não fica jogando dominó não. Ele é corredor e de maratona, tá? Já correu seis vezes a São Silvestre, duas maratonas de São Paulo, fez a volta da Pampulha, Blumenau, Fortaleza, enfim. E domingo ele encara mais um desafio, participará da Corrida do Sírio em Belém. Estou dando praticamente o pontapé inicial de novo para representar o município de Marabá na Corrida do Sírio em Belém, agora no próximo domingo, dia 22. Seu Queiroz concorre na categoria a partir dos 70 anos e ele reclama que essa é uma categoria que vem sendo pouco valorizada em muitas competições, porque há poucos atletas inscritos, mas ele faz um alerta em relação a isso. Eles acham que a quantidade de participantes é bem reduzida acima dos 70 anos. Mas eu acho que tem de haver aí uma análise e fazer algumas pontuações, porque essa categoria dos martes acima de 70 anos é que estimula os mais jovens e aqueles outros que estão iniciando a praticar o esporte. Então eu gostaria que os organizadores dos eventos olhassem com mais atenção para essa faixa etária acima dos 70 anos. Se você não conhecia o seu Queiroz, é porque ele passou 10 anos em Goiânia e só agora retornou para Marabá. Pode dizer que o Queiroz está de volta e estamos aí treinando diariamente, sempre procurando fazer uma boa corrida e com o objetivo de trazer algum resultado positivo para a comunidade. Eu gosto de participar, mas eu gosto de participar brigando também por alguma posição melhor dentro do contexto da competição. Para manter a forma, o seu Queiroz não abre mão da magrela aí, viu? Anda de bicicleta para cima e para baixo. Afinal, ele sabe que tem que cuidar da saúde e também servir de exemplo para os mais jovens.